Olá, está no ar o programa Dicas da Viveta, ao vivo, para vocês. E complementando ainda o tema das férias, hoje eu vou conversar com a Camila e a Carolina, são as proprietárias do Hotel Cantinho Miao e Au Au, sobre a questão das hospedagens, como é que funciona. Sejam bem-vindas, Carol e Camila. Obrigada. Obrigada. Queridas, me conta um pouquinho como é que funciona a estrutura de um hotel para animais. Bom, o que é necessário para a gente ter uma boa estrutura de cães e gatos, né? Só que hoje nós trabalhamos com cães. Então, nós precisamos de uma equipe de monitores que sejam muito afeiçoados a animais, que gostem muito de cães. Isso é extremamente importante, a equipe que vai estar em contato com os animais o dia todo. A parte de gerência, a parte veterinária, ter a clínica funcionando em casos de emergência para o hotelzinho, o dia a dia, exatamente. E, sim, a estrutura da casa. Então, a estrutura da casa, hoje nós trabalhamos com quartos, sempre fizemos assim, na verdade, né? Os animais, eles ficam em quartos, não usamos baias nem gaiola e durante o dia eles precisam fazer atividades também. Então, a nossa área externa, os animais ficam à vontade, tem a área para tomar sol, tem a parte de gramado, onde ocorrem as brincadeiras, tem a parte de piso, devido ao calor também eles ficam mais à vontade. Então, isso é o principal, o básico para uma boa estrutura. A parte de segurança também. E tem o fator tutor também, tem alguns tutores que acham que não quer misturar o cãozinho com outros cãezinhos. Então, a gente também tem a baias separada, que também eu acho que é uma dica legal para quem está montando hotel, porque, na verdade, não é o cachorro, mas é o tutor. Então, a gente tem que lidar com o tutor. Então, mas a gente tem tanto o quarto grande, comunitário, quanto o baias também. Por quê? Tem alguns cãozinhos que vivem dormindo na cama com o tutor, é o nenenzinho. Só que os tutores não sabem que eles se sentem sozinhos, os tutores vão viajar e eles não querem ficar sozinhos na baia. Então, qual é a dica para eles não ficarem tão sozinhos? Deixar junto com outro amiguinho, que é aquele amiguinho que ele se misturou e brincou o dia todo e depois vai dormir junto. Porque também, e a questão das vacinas também é bem importante. Não entra cachorro lá se não tiver com a carteirinha em dia. Então, é a vacina múltipla, que é a V10 ou a V8, enfim, depende do médico veterinário, né? É a raiva, é a tosse de canis e a diarja também. Antigamente, a gente exigia um teste para ver se o cachorro tinha ou não a diarja, mas hoje a gente aboliu isso. E também tem que estar com antipulga e anticarrapato também é importante. É importante também que o seu hotel não tenha uma área de fuga para o cachorro poder sair. E também uma ficha, a gente faz essa ficha de check-in. E nessa ficha a gente pergunta se o cachorro tomou alguma medicação, se ele ficou doente nessa última semana, o que o cachorro mais gosta, se ele gosta de brincar ou se ele não gosta de se misturar com os outros animazinhos. É importante você ter essa ficha, esse feedback até do próprio ator. Até para conhecer um pouco mais o pet e oferecer para ele um ambiente mais agradável, né? Com certeza, sim. Câmera também é muito importante. A gente tem essa câmera, é onde o próprio tutor pode acessar. Hoje a gente não está liberando essas câmeras, o nosso hotel, tá? A gente não está liberando para o tutor, mas a gente tem a nossa câmera lá dentro. Para acompanhar todo o dia a dia do cliente, né? A parte da alimentação também é importante que o tutor leve a alimentação do animalzinho, porque lá a gente tem o nosso backup, mas nem sempre é a mesma alimentação que ele come em casa. Então isso faz toda a diferença nessa parte fisiológica do cãozinho, porque se ele come outra ração, ele vai dar uma gastrite, uma gastrite mágica, já está fora de casa. É importante também o tutor levar um paninho, um cheirinho de casa. Isso a gente fala, a gente recomenda quando o animalzinho, a primeira vez que se hospeda. Quando o cão já está acostumado conosco, nem tchau fala para o tutor. Tem alguns clientes que eu tenho certeza que ficam com ciúme de você. Fica um pouquinho. Porque parece que o cachorro entra, nem dá tchau, né? E entra e a mãe fala, mas eu fico sofrendo longe, ele não está nem aí para mim. E na volta também acontece isso às vezes, né? Eu tirei um exemplo que eu tive de hotel, caramba, o cliente chegava, o tutor, ele fazia uma festinha, ele queria voltar para dentro, dizendo, ó, eu já te vi, mas eu quero voltar para mim. Sim, 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 sim. É. O monitor... Como que a gente explica? Eu sempre disse assim, olha, isso é bom, é sinal de que a gente tratou bem, que deu carinho. Fica feliz. Que ele gosta de estar com a gente aqui, que é gostoso o ambiente, não é verdade? Sim, com certeza. Eles ficam muito felizes. Já era aquele ciúminho um pouquinho, mas tanto que com o decorrer das viagens, nem pedem mais foto, nem nada. Fala, a gente sabe que é férias para eles também. Ah, é importante, a gente, para tranquilizar o tutor também, a gente tem um serviço de por segurança nessa época de final de ano. Durante o ano, a gente até disponibiliza no Instagram as fotos dos bebezinhos. Sim, é importante. Mas no final do ano, que a gente acaba tendo uma quantidade maior de animais, a gente não lança essas fotos na mídia, né? Por mais que a gente tenha um monitor que durma lá, mas a gente não coloca no Instagram. Então, o que a gente faz? A gente manda individual para cada tutor essas fotos do dia a dia, filminho, tudo isso. Entendi. E os animais com as necessidades especiais? Epiléticos, diabéticos, animais com problemas de pâncreas, que necessitam de, e idosos também, que necessitam de medicamentos e de uma hospedagem especial, vamos dizer assim. Vocês conseguem hospedar? Existem locais que os pegam esse tipo de animais? Sim, nós recebemos, mediante, então antes do animalzinho chegar, ou seja, um idoso, temos muito idosos, né? Os animais estão, os pets estão vivendo 20 anos, 18, a gente tem alguns cãezinhos lá que tem 19, que todo ano está por nós. A gente já pegou de 22 anos. É, sempre temos. Mérito da medicina veterinária, né? É viva, né? Que está colocando esses animaizinhos com qualidade de vida aí. Também temos alguns casos de cães deficientes. Com cadeirinha, cadeirante. Com cadeirinha, eles levam também. Diabético tem bastante também. E os valores são os mesmos? Sim. Porque eles precisam de necessidade. Ah, não, depende. Os valores da hospedagem, sim, mas aí a gente tem dois monitores que tem curso, a gente exige que tenha esse curso de auxiliar veterinário. Outro não, só para monitor de creche a gente não exige. Mas pelo menos dois tem que ter esse curso de auxiliar veterinário, que é porque para fazer uma aplicação de insulina, porque assim, o veterinário não fica 24 horas dentro do hotel. O veterinário fica o tempo... A maior parte possível. É a maior parte, mas não fica. Então, mas esse monitor é que faz essa parte. Então, essa parte de medicamento, então a gente já fala. A hospedagem é o mesmo valor, porém, quando tem que fazer algum tipo de medicação, tem um valorzinho a mais. É, tem que ter um trabalho diferenciado. Diferente. Ah, é diferenciado, sim. E outra, animal que é cadeirante, muitas vezes tem que apertar a barriguinha para fazer xixi, trocar a fraldinha, trocar a fralda, massagiar para ajudar a defecar. Então, são cuidados especiais que... E é também a mesma parte de alimentação. Tem uns que não comem ração, então é alimentação natural. Então, a gente disponibiliza lá o frigobarzinho, tem que fazer a parte da cozinha, esquentar a comidinha. Tem cães que não comem sozinho, aí o monitor tem que ir lá, sentar no chão. Muitas vezes a Carol está lá sentando no chão, pôndo a comidinha para ele comer na forma da mão. Mas essa é que faz a diferença de um trabalho bem realizado. Sim, é muito legal. É o mimo, o cuidado, porque eu sempre digo que assim, e até para a gente, né? Se a gente está num hotel cinco estrelas, nada melhor do que a gente voltar para a nossa casa, para o nosso colchão, para a nossa caminha. Então, por mais que a gente dê maior carinho, cuidado, eles vão estar num ambiente diferente. E aí, esse carinho que vocês dão a mais, é o que faz a diferença deles se sentirem mais confortáveis, né? Eu acho que isso é, quem gosta de lidar com animais, precisa ter essa paciência e esse... Esse tato, precisa desse tato, sim. É importante a gente acrescentar que nós temos dois quartinhos que são especiais para quando se hospede esses cãezinhos, com necessidades. Então, eles podem dormir, por mais que tenham a pessoa lá dentro, mas eles dormem com aquela privacidade... Ar-condicionado... Ar-condicionado, tudo do jeitinho que eles precisam. E assim, me falam como que funciona quando vocês querem aproximar dois animais que nunca foram para um hotel, né? E como que se dá essa aproximação desses animais para evitar brigas? Porque acontece, né? Eu sempre falo, eu brinco às vezes assim, olha, igual você levar uma criança para uma escola, vai tomar uma mordida, vai tomar um tapinho ou outro, porque faz parte disso. São animais ou são crianças, mas como que se evita isso e como que se faz essa aproximação desses animais? Sim, principalmente quando temos hospedagem, porque trabalhamos com a creche também o ano todo, né? Então, os animais da creche já estão adaptados, então, totalmente diferente. Quando um novo animalzinho se hospeda conosco em qualquer época do ano, então, o primeiro procedimento, a gente conversa com o tutor e ele escolhe... A gente passa um dia onde temos menos cães, mas são todos da creche já adaptados para receber esse novo cão lá conosco. Então, é um dia que o animal pode chegar já de manhã e fica conosco o dia todo e os monitores já são... Um teste, exatamente, um teste de adaptação. Para esse teste de adaptação acontecer, ele precisa, antes de hospedagem, jamais vamos hospedar um animal, qualquer cão, que não conheça o nosso espaço ainda. Porque é muito importante a gente conversar também com o tutor, saber se o cãozinho, às vezes vai se dar muito bem com animais, mas não deixa qualquer pessoa se aproximar. Então, qualquer monitor ou a equipe tem que ter... Acesso ao animal. Acesso ao animal, exatamente. Se o animal não deixa a gente tocar, aí já é um... Reprova. Sim, sim. Se o animal apresenta algum tipo de agressividade, também a gente não consegue hospedar, porque a gente tem que zelar pelo bem-estar dos outros animais ali que já está adaptado. O que mais reprova? Reprova. Agressividade, fêmea no cio, não deixar a presença humana chegar próximo. O cachorrinho... Que somente fica com o proprietário. Então, tem muitos tutores que chegam e falam, nunca viajei, meu cachorro só conhece eu. E aí a gente sabe que, assim, o cachorro não vai se alimentar no outro dia, o tutor indo embora. Então, se o tutor já chega e fala, eu nunca viajei, ele nunca ficou sozinho e taca na nossa mão, teoricamente a gente chama de batata quente lá, né? Então, a gente já não fica, a gente já fala, não, a gente até recomenda uma pessoa que vá até a casa do tutor, fazer esse serviço na casa do tutor, mas lá não, porque o tutor vai embora esse cachorro, ele não vai beber água, ele não vai comer, ele não vai interagir com os outros cães. Ele pode até interagir no dia do teste, mas a virada da noite, no outro dia ele já acorda o outro animal. A gente já teve essa experiência e não foi legal. Que susto! Com licença. Caiu o celular. Boa! Coisas de programa ao vivo, não sempre assim. Que bom! Ai, meu Deus! Bom, vocês estão falando dos pré-requisitos para receber esses pets, né? Então, vocês estão falando das vacinas, exame de fese, vocês falaram que pararam de pedir, exatamente por quê? Por que o tutor não faz, né? Ele não faz, ele acha um absurdo. A creche, até se a gente exigir, eles fazem. Mas o ato de entrar no hotel, que muitas vezes eles chegam assim, o cachorro ficou hospedado há seis meses atrás e ele resolve viajar. Hoje, ele só pega e taca o cachorro. Tipo assim, abre o portão literalmente e taca o cachorro lá dentro. Nem dá tempo da gente... Então, se a gente fala assim, não, eu preciso de um exame da semana recente de fese, ele vai falar assim, não, desculpa, não vou fazer. E não faz, Gabi, não faz, não tem jeito. É a realidade do mundo cor-de-rosa, que a gente queria, mas eles não fazem. Então, a gente parou. A gente exige pessoal de creche, mas não de hotel. Por isso que a gente exige a viagem. Raças mais agressivas, vocês têm estrutura pra isso? Como que funciona? Então, raças mais agressivas, como a gente falou, um requisito a gente corta, né? Mas a gente não pode menosprezar que tem raças que eles acham que são agressivas, mas não são. Eu sou amante de cachorro grande, então eu tenho uma buterie, tem canicorso. Então, assim, a canicorso, pitbull, rotevalho, pastor, a gente, dessas raças, a gente tem que conhecer muito bem, a gente não aceita de hotel só com teste, a gente pede um teste mais longo, e tanto que a gente tem uma pitbull, que é a tequila, posso até citar o nome, que ela é uma fofa, uma fofa. Temos muitos. Temos muitos buteries, que são uns fofos, mas a gente também tem aqueles lá que não dá, que é carne de pescoço. Eu tive até muitos anos atrás, acho que uns seis anos atrás, né? E a casa tinha um, era um apartamento com dois buteries irmãos, e que a casa tinha que ficar separada porque eles brigavam. Então, vocês imaginam, dois bulls viver num apartamento com espaços separados porque eles brigavam dentro da própria casa. Mas eram queridos, mas a gente, conosco, com tudo, mas era um processo pra poder... Ai, que dificuldade, né? A gente teve que parar de pegar Rottweiler e alguns pitbulls com um cara muito de bravão. Por conta dos outros tutores? Dos outros tutores. Eles viram na foto e falaram, eu não coloco mais meu cachorro aí. Então, a gente foi... O preconceito, né? É o preconceito. Nós não temos esse preconceito porque a gente é amante de todos os animais, mas devido a pessoas que não têm tanta informação, que acham que o cachorro de raça mais forte vai comer o seu bibelôzinho, né? A gente teve que parar. Então, o Rottweiler, infelizmente, é um cachorro que a gente não consegue aceitar mais o nosso espaço. É uma pena. Eu acho que falta um pouco mais de informação desses tutores. Tudo vai da criação, gente. Eu já tive... A maioria dos animais que me morderam eram Shih Tzu, Lhasa, Poodle, Pintcher, Pintcher. Exato. Como eu já tomei a mordida desses animais? Dificilmente eu tomei a mordida de um animal de maior porte. Tirando Shou Shou, né? Shou Shou é uma raça à parte. Shou Shou e Sharpei, eu tenho bastante... Asiáticos, né? Como cães asiáticos, eles são poucos. As minhas maiores mordidas no meu corpo, que foram estragos grandes, foram Shou Shou, Sharpei. E eles não dão um sinal, né? Não dão. A gente já percebeu isso. Então dão. Não dão. Paulinho, solta a nossa dica de hoje, por favor. Meu pet é epilético. E agora? A epilepsia é uma doença causada por várias crises de convulsão. Em curtos períodos, sem nenhuma outra doença envolvida. O acompanhamento ao médico veterinário deverá ser a cada três meses para verificar o controle da doença. Realizando exames de rotina nos rins e fígado e ainda verificando a quantidade do remédio. Existem tratamentos coadjuvantes, como homeopatia e acupuntura. Situações que levem ao estresse, como fogos de artifício e grandes emoções, podem desencadear crises. Nunca deixe acabar o remédio, pois ocorre uma alteração nos níveis do medicamento no cérebro e podem ocasionar crises de convulsão. Cada vez que o animal tem uma crise de convulsão, ocorre morte de neurônios, dor por todo o corpo e ainda pode ter edema cerebral. Gritos dos proprietários, excesso de luz, são estímulos para gerar uma nova crise. Os animais não enrolam a língua, portanto, se tentar colocar a mão na boca do animal no momento da crise, você corre o risco de perder seus dedos. No ato da crise, se preocupe em não deixá-lo se machucar, protegendo principalmente a cabeça. Cada vez que ocorrer uma convulsão, procure imediatamente seu médico veterinário. Um beijo e até o próximo vídeo! Queridos, olha só! Dicas como essa, toda semana no canal do YouTube, Dicas da Viveta, a gente oferece para vocês. Então, para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e aí compartilhe com seus amigos essas dicas, tá bom? Queridas, voltando aqui, eu queria saber como que vocês agem na noite do Réveillon com a questão dos fogos de artifício, que ainda é um problema muito sério e as pessoas precisam entender que o ideal seria que tivessem fogos sem barulho. Mas a gente ainda está nesse processo de transição. Então, com vocês, como é que funciona isso nessa noite? Sim, é preocupante para nós. Eu, pessoalmente, tenho três animais, três cachorras e uma delas morre de medo de fogos, né? Então, a gente sempre se preocupa o ano inteiro. A equipe Cantinho já pensa no final do ano. Então, já temos os monitores que ficam com os cães nas hospedagens, né? No dia a dia. Então, no final do ano é reforçado. Então, a pessoa, né? Um dos nossos meninos, que já os animais estão acostumados, dorme com eles nessa época do final do ano, na virada. Apesar de que estamos num local muito tranquilo. Honestamente, quase não ouvimos fogos. Mas na outra unidade tinha bastante. E aí, o que a gente fazia? A dica que a gente dá até para quem tem hospedagem é essa que funciona muito com a gente. A gente colocava uma música clássica, justamente faltando uns dez minutinhos para começar a virada. Então, a gente colocava uma música clássica... Alta ou não alta? Não tão alta, porque eu acho que eles ficam meio agitados. A gente colocava num ambiente, a gente apagava as luzes e deixava vários abajores de luz azulzinha. E aí, os monitores lá dentro, distraindo eles, sabe? Com o cantando... Então, vocês faziam cromoterapia, musicoterapia e ainda um profissional... E carinho terapia. E carinho terapia. Isso é ótimo. E aí, funcionava assim, que os cachorros, eles... A gente fazia até videozinhos e os tutores adoravam, porque só pareciam os olhinhos assim, ó. E os tutores adoravam, porque virava a noite e eles nem percebiam dos fogos. Hoje, no nosso espaço, como a Carol falou, é muito tranquilo, a gente nem ouve fogos. Então, a gente não tem essa necessidade. Só fica o carinho terapia. Sim. É comum, então, no final do ano, ou quando o animal retorna para as suas residências, eles voltam cansados, eles voltam dormindo bastante no primeiro e segundo dia. E muitos tutores relatam isso como achando que eles se voltaram doentes e tudo mais. Não é verdade que eles relaxam, porque eles descansam? Conta um pouquinho, Carol. Isso é uma dúvida frequente. Os cãezinhos saem do hotel, eu recebo ligações. Olha, tá tudo bem, porque ele só dorme. Faz dois dias que ele só vai comer e vai beber água e fica deitado. Então, o que os tutores não entendem é que muitos dos cães de hotel, eles não fazem uma rotina diferente o ano inteiro. Então, eles só dão aquele passeio, né? O doutor tem o hábito que ele... Passar uma vez por dia. Isso, passar uma vez por dia, ou então o animal fica sozinho no apartamento, na casa, enfim. Então, quando eles estão de férias também, então, eles têm atividades conosco. Eles brincam no quintal de bola o tempo todo, brincam entre eles. Eles acordam às sete e meia da manhã, vão para o quintal e só voltam às sete horas da noite. Às sete horas da noite. Eles estão cansados, estão exaustos. Então, para eles também são férias. Então, eles voltam felizes de rever a família, está na casinha deles, mas eles estão exaustos. Ou a gente faz uma academia semana inteira... Quer dormir no final de semana. Exato, é. É igualzinho. E com os gatos, meninas? Me conta um pouco a experiência de vocês com os gatos. Então, com os gatos... Vocês tinham hospedagem de hotel de gatos? A gente... O início do cantinho foi idealizado para gatos. Se eu não me engano, o Carol fez vários cursos com gatos fora do país. Carol é gateira. É, sou gateira. Morou três anos fora do país. Mas agora também cachorreira, bastante. Então... Veio com essa expectativa de trazer o hotel para felinos aqui no Brasil. Sim. Eu conheci. Lá fora eu conheci primeiro a parte de daycare. Isso foi em torno de 2006, 2007. Nunca eu tinha ouvido falar que tinha alguma coisa assim no Brasil, né? E teve, acho que um pouco depois. E de gato também. Então, sou louca por gatos. E a gente vê... Nossa intenção foi realmente começar com gatos, né? Mas daí, dos gatinhos, hoje a gente não trabalha. Faz dois anos que a gente não está trabalhando mais com hospedagem de gatinho. Por quê? Nesse tempo que a gente estava com o cantinho, a gente tinha baias separadas, porque a gente não juntava os gatinhos. Até mesmo problemas de doenças virais, né? Fife, fel, fim, fim. E por mais que a gente pedia para o doutor qual que era a regra, chegou lá para hospedar, a gente tinha que fazer todo aquele questionário que a gente tem para conhecer mais o animal e fazer aquele teste rápido de Fife e Felf. Muitos não queriam fazer, mas a gente batia na terra. A condição sine qua non de entrar no hotel sem fazer o teste. Tinha que fazer. E aí, é câmera 24 horas com acesso com o doutor, porque gatinho é um ser, né? De outro mundo, então a gente tinha esse cuidado. Tinha parte de monitor. Era um serviço caro, porque o monitor entrava a cada 30 minutos nesse quartinho. Por mais que o gato bebia água, mas a gente mesmo assim forçava duas seringuinhas de aguinha, tudo para dar e brincar também com esse gatinho. Só que, mesmo fazendo tudo isso, o pessoal viajava e deixava o gato 10, 15, dias, 20, a gente teve um gatinho que ficou quase 30 dias e eles não acabam não ficando bem. Eles gostam do aconchego, da casinha deles. Então, hoje a gente pensando no bem-estar dos gatinhos, a gente resolveu mudar. Então, todas as nossas clientes, a gente passou a atender na casa. Então, a gente disponibiliza os meninos que auxilia a veterinária, geralmente é a Carol, que é a gatera aqui da vez. Então, a Carol vai pessoalmente na casa. Super feliz. Na casa do tutor e aí ela faz um videozinho para esse tutor ficar mais tranquilo na hora, ver o gatinho se alimentando. A gente fica por volta de duas horas na casa desse tutor. Tem algumas casas que a gente vai duas vezes ao dia de manhã e à noite, mas lá o gato fica melhor. Ele está no ambiente dele. A experiência de vocês mostrou isso. O que me preocupa, e eu estava conversando com elas, é sobre a questão da segurança. Infelizmente, eu acho que tem pessoas que usam de má fé. Então, meu medo, você vai lá cuidar do bicho, de repente some algum objeto de valor da casa do tutor e vai colocar a culpa em quem está indo cuidar do animal. Então, como que vocês lidam com isso? Aconteceu, não aconteceu? Eu acho que tem que ser uma relação muito de segurança entre tutor e a empresa que ele vai optar em fazer esse trabalho. Saber também, dica que fica aqui para mim, outras pessoas que receberam esse serviço, se gostaram, se não gostaram. Porque vocês já fazem isso e certamente vocês vão na casa de pessoas que já acompanham vocês. Não, não, a gente teve, o ano passado foi uma surpresa, a gente teve bastante solicitação, teve umas seis ou sete solicitações que a gente nunca viu, simplesmente apareceu. Claro, uns foi indicação, mas foram pessoas novas. E o que a gente faz? A gente primeiro marca um dia, a gente vai na casa desse tutor, a gente conhece e a gente mesmo limita o nosso espaço. Então, vamos supor, se é apartamento, a gente fala, ó, a gente não vai passar desta área de serviço. E a gente limita isso para o próprio tutor. Ah, mas se o gato estiver na sala? Olha, se o gato estiver na sala, a gente não vai entrar, a gente vai tentar chamar ele, fazer barulhinho, ou se a gente entrar, a gente vai filmar todo o nosso percurso e vai trazer o gatinho para a área de serviço. Mas a gente mesmo limita essa área para a gente, então a gente vai ficar aqui. Então, a gente coloca a comidinha aqui. Ah, não, mas eu quero na sala para o meu gato ficar mais na sala. Então, a gente vai se limitar nesse espaço. Ou talvez pedir para tirar algum objeto de valor, alguma coisa que... Sim, e a gente sempre filma e tira foto. Eu tenho uma vez, até comentei, acho que no outro programa, eu fui buscar um golden para banho. E a hora que eu chego na casa da cliente, era um apartamento. Então, você imagina um golden no apartamento. O notebook do cliente estava no chão, né, caído no chão. Na época, a gente não tinha tanto WhatsApp, pô, já estou te falando de sete anos atrás, né. Não tinha tanto recurso. Eu liguei para ela na hora e falei, olha, seu notebook está... Ah, tudo bem, tranquilo e tal. Mas vai que a moça acha que eu derrubei o notebook, que o notebook dela quebrou, né. E me faz pagar um notebook, quer dizer, um banho de, sei lá, 80 reais, vai me tornar um computador de 4 mil reais. Essas as preocupações que eu, antigamente, tinha muito, eu ficava muito receosa. Hoje, acho que com as mídias sociais, isso favorece um pouco para quem faz, né. Mas, essa ideia de vocês irem visitar antes o local e tentar limitar e tirar... Fica uma dica para quem quer realizar esse tipo de trabalho. Tirar tudo que vocês acham que pode ser um fator problema, né, do local. Pedir para trancar os outros espaços, eu acho que ajuda, né. Sim, sim. E, muitas vezes, os tutores, eles têm um ajudante em casa, um adiarista, enfim. E a gente até fala, vamos no horário que essa pessoa esteja em casa. De preferência. De preferência, a gente faz isso. Vamos, ah, ela vai limpar e tal o período, então a gente vai nesse período. E me conta um pouquinho, quais as emergências que vocês já tiveram com os pets durante a hospedagem? Ah, então, na verdade... Um pouco. É, teve um pouquinho, mas assim, a gente foi aprendendo, né. Então, a emergência maior foi diarreia, porque o canzinho se sentiu falta do tutor e aí começou a dar uma gastroenterite aí, né. Então, teve essa diarreiazinha. Mas aí a gente já socorreu, porque a gente tem um pronto atendimento, a gente não tem um hospital, né. Mas a gente tem uma salinha com o veterinário lá e que já dá esse suporte. A gente teve um caso também que a gente hospedou um bebezinho, o Lulu da Pomerânia, de quatro meses. E o dono viajou pra fora do país, a gente ficou em pânico, porque eu não sei se ele tava na China, onde que ele tava, a gente não conseguia comunicação. E lá a gente tem vários brinquedinhos, né. E aí, o que esse Lulu fez? Foi escorregar. Nessa hora que ele foi escorregar, ele fraturou a falangezinha, a patinha. E a gente teve que sair correndo desesperado. O cachorro passou por uma cirurgia e o tutor, a gente não conseguia falar com esse tutor. Aí, quando o tutor voltou, o cachorrinho tava engessado, mas a gente acalmou. Olha, deu tudo certo, a gente se responsabilizou, tudo bonitinho. Mas foi uma fatalidade. Os acidentes acontecem, não tem como. A gente sempre passa isso que você comentou em relação a uma escola infantil. Então, os monitores estão atentos a tudo que tá acontecendo. Mas igual numa escola. Às vezes é questão de segundos, né. É em segundos, uma criança enfia o dedo no olho do outro. O cachorro vai lá, enfia a pata no olho do outro. O que mais que teve? Mas eu acho que o importante é ter uma fuga. Não, nunca tiveram. Não, porque quando a gente entra num cachorro com confusão, a gente já deixa bem certinho os horários pra não acontecer. Mas nunca, nunca a gente teve, nem por estresse, nem por nada. É, foi exatamente isso. Entre eles, alguma coisa de foguinha, né. A briga também, briga, briga também. Aí não tem jeito. Aí não tem mais de comer. Mas eu acho que o importante é ter um hospital próximo, você montar sua fuguinha pra poder chegar até um hospital. Ter um veterinário sempre pronto, daí. E uma história, me conta uma história que marcou. Uma história feliz. Uma história feliz. Bom, o cantinho, então, tem muito amor dentro do cantinho. Então, a creche, que vai todos os dias, né. Os cães podem ir uma, cinco vezes na semana. Então, os tutores deixam os filhinhos dele. Então, a gente já espera o fim de semana, chega na segunda-feira. Eu sei que vocês faziam festas, né. Exatamente. Continuamos fazendo festa de Halloween, festa de... Hoje é um pouco menos, porque a própria, a estrutura nossa é um pouco menor, que a gente tá focando mais nessa parte mais de hotel, tudo. Mas, Halloween, dia das mães, dia dos pais, aniversário. Festa de unir nesse ano, teve uma festa tona, onde todos os animais foram vestidinhos, tudo bonitinho. E também não é só de glória. A gente também tem uma história triste, que foi até mesmo por causa dessa hospedagem de gato, que a gente resolveu parar de hospedar o gatinho. Porque a gente pegou um tutor que mentiu pra gente. Na hora de responder o questionário, ele respondeu o questionário totalmente o inverso. O gato, ele tinha mais idade do que ele tinha. O gato, ele passou com oito... O gato tinha mais ou menos de sete a oito anos. E, na verdade, a gente descobriu que o gato já tinha 17 anos. O gato já sofria de uma doença de renal crônica. E lá no questionário, ele falou que o gato era totalmente saudável. E ele deixou esse gato hospedado com a gente por 15 dias. E aí, graças a Deus, que a gente sempre teve câmera e o tutor vendo, e a gente gravava isso, depois de dois dias de hospedagem, o doutor veio com um processo pra gente falando que o gato adquiriu essa doença renal crônica lá. E a gente sabe que a doença renal crônica não se adquire. Ele já estava... Principalmente num animal de acima de sete, oito anos de idade, isso é extremamente comum de um animal gato, felino, ter uma insuficiência renal. Pois é. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. O juiz, a gente reuniu todos, documentação até do veterinário, que foi uma mentira e a gente... Como é que o juiz comentou? O que ele disse? Que ele era caçador de recompensas, né? Que assim, ele até falou assim, isso pra mim não se passa de um caçador de recompensas. E aí foi muito ruim pra ele, porque teve a primeira instância, perdeu na primeira instância, aí ele entrou com a segunda instância e perdeu novamente. Por quê? Porque a gente tinha tudo certinho. A gente tinha todas as câmeras, que o monitor entrava de cada 30 minutos, dava água, mesmo a gente não sabendo que o gatinho tinha problema. Tinha depois a documentação do médico veterinário, que foi comprovado que ele já tinha essa doença. Então, por causa disso, a gente falou, não, a gente não precisa. Não precisa. Então, a gente mudou meio o jeito de cuidar de gatinho. Infelizmente, por maus exemplos, acabam que a gente começa a mudar a forma até de trabalho, não é mesmo? Sim. Queridas, é um prazer enorme ter vocês comigo. Muito obrigada pelo programa. Obrigada pela audiência. Obrigada pela audiência. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Eu acho que é tão importante, porque esse mundo pet vem crescendo e o programa justamente vem trazendo essas novidades, essas dúvidas, que eu espero que a gente tenha solucionado aqui. Mas, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem entrar em contato conosco, que a gente vai prontamente mandar para as meninas responderem. Tá jóia? Um prazer enorme. Obrigada. Obrigada pela audiência. Obrigada por mais um programa. E até o próximo programa, às 11 da manhã. E até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí